Depois de oito anos, o Brasil volta a operar um centro de pesquisa no continente Antártico. É a nova Estação Comandante Ferraz, que foi inaugurada na noite desta quarta-feira, com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão. A nossa equipe estava lá e quem acompanhou tudo foi o repórter Maurício de Almeida. Um centro de pesquisas moderno e sustentável na região mais afastada e fria do planeta. Esta é a Estação Brasileira Comandante Ferraz na Antártica. Ela foi construída depois do incêndio de 2012, que destruiu a antiga base. O Comandante Geraldo Joaçaba já coordenou o programa Antártico Brasileiro e ajudou a reconstruir a estação. O projeto foi todo desenvolvido para atender a pesquisa, que causasse o menor impacto ambiental e que tivesse segurança. A Estação Comandante Ferraz tem 17 laboratórios. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações investiu R$ 2 milhões para comprar todos esses equipamentos e destinou R$ 18 milhões para as pesquisas que vão ser desenvolvidas na Antártica. Agora com a nova estação a gente consegue processar várias amostras ao mesmo tempo aqui e adiantar todo o trabalho que a gente faria, certo trabalho que a gente faria no Brasil. Então facilita muito a qualidade, obter uma qualidade maior da produção científica aqui na Antártica. Por causa do mau tempo, a reinauguração da Estação Comandante Ferraz atrasou um dia porque o avião do vice-presidente da República não conseguiu pousar no continente gelado. Durante a cerimônia, o frio foi intenso, chegou a nevar levemente e a sensação térmica ficou abaixo dos 10 graus negativos. O lançamento de um balão meteorológico marcou a reinauguração da base. Os pesquisadores vão usar o equipamento para coletar dados da alta atmosfera. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participou da cerimônia na ilha de Rei Jorge. O comandante da Marinha falou sobre a importância da presença brasileira na Antártica. O continente Antártico é reconhecido por deterem comparáveis características que afetam o clima mundial, influenciando correntes de ar em marítimas, regulando temperaturas em diferentes partes do planeta e interferindo diretamente no ciclo de vida da fauna e da flora em diversos ecossistemas. Foram homenageados parentes dos militares que morreram no incêndio que destruiu a antiga estação. O vice-presidente Hamilton Mourão diz que a Estação Comandante Ferraz é uma prova de que o governo está investindo em ciência e sustentabilidade. Um avanço qualitativo expresso no compromisso do governo federal com o desenvolvimento das atividades científicas ligadas às questões climática e ambiental.